Boa tarde a todos, agradeço muito em especial a disponibilidade dos nossos oradores em partilharem connosco os profundos conhecimentos que têm sobre esta matéria, uma matéria que, como disse o professor Mano Canas Mendes, é de grande sensibilidade, mas também de muita atualidade. E para nós, Portugal, que temos uma ligação especial a Macau, uma ligação histórica e cultural, é de toda a pertinência podermos refletir sobre estas matérias. Gostaria, antes de dar a palavra aos nossos oradores, gostaria de fazer uns pequenos apontamentos. A primeira questão que eu gostaria de colocar é dizer que esta sessão será gravada e espero contar com a autorização de todos para que isso assim possa ser feito para memória futura, seria bom. Eu passo, então, desde já a apresentar o nosso primeiro orador, o Sr. Embaixador José Manuel Duarte Jesus, que nos irá falar sobre a cultura e a política de diálogo da China ao luz de um país ou dois sistemas. O currículo de vida é do Sr. Embaixador Duarte Jesus, é uma personalidade bem conhecida, é embaixador jubilado, licenciado em História e Filosofia, mestre em Lógica e Matemática pela Universidade de Lisboa e doutor em História das Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa. Durante a carreira diplomática esteve colocado em Rabá, Bona, Lille, Praga, CEE e foi embaixador em Kinshasa, Brazaville, Bangui, Kigali, Burjumbura, Pequim entre 73 e entre 93 e 97, Ulan, Batur, Pyongyang e Otava. O Sr. Embaixador tem vários livros publicados, assim como artigos em revistas científicas, tanto em Portugal como no estrangeiro. E os seus principais temas de especialização são a China, o tema de hoje de nossa reflexão, a África, a negociação e a teoria de decisão. É docente, convidado e investigador integrado no Instituto Oriente do ISCS, Universidade de Lisboa, e no IPRI da Universidade Nova de Lisboa. E tenho muito gosto em passar a palavra ao Sr. Embaixador e vamos ouvi-lo com toda a atenção e interesse. Muito obrigada, Sr. Embaixador. Tenho a palavra. Para isto, enfim, quem agradece sou eu, ao Sr. Presidente do Instituto do Oriente, ao Dr. Nuno de Canas Mendes. Penso que ao Sr. Embaixador, Freitas Ferraz, que não o vi aqui, mas enfim, que a partir do Instituto do Oriente, perdão, a partir do Instituto Diplomático, fiz grande publicidade desta nossa reunião. E à Sra. Dra. Maria Regina de Bom Jardim, que vai, digamos, coordenar esta reunião. De modo que eu, em primeiro lugar, e antes, digamos, de abordar o tema que é o tema desta reunião, afigura-se-me, talvez, como preambular, dizer que na perspetiva que vou desenvolver, procurarei pôr de parte, tanto quanto é possível pôr de parte, digamos, juízos axiológicos, juízos de valor, que no meu entender, destroem qualquer método, procura ser objetivo numa análise deste género. Com estas premissas, digamos, axiomáticas, vou procurar ou equacionar o tema, um país, dois sistemas, mas de uma forma de approach que a China tem usado, e tem usado não só agora, tem usado com frequência ao longo de toda a sua história, embora em contextos completamente diferentes daquele que levou Deng Xiaoping a formulá-lo, isto é, como um modo de approach e de solução, de uma solução pacífica para a questão de Hong Kong e para a questão de Macau. Gostaria de mostrar como esta solução é, digamos, consistente com formas circunstancialmente diferentes, mas substancialmente idênticas, que encontramos ao longo da história da China. E só assim é que entendemos exatamente o que é um país de dois sistemas. Não pretendo afirmar que este foi o único modelo usado pela China ao longo da história. Infelizmente houve outros, mas este foi certamente o que mais frequentemente vamos encontrar. Neste contexto, não posso deixar de começar, não vou até ao Adão e Eva, mas não posso deixar de fazer uma referência à velha e a política do Imperador Woody, que a partir de 139 a.C. deu início à primeira rota da seda e o princípio pragmático foi o mesmo. Isto é, sai mais barato ao Império transformar os inimigos em aliados e incorporá-los numa rede comercial comum. E estamos perante uma primeira forma de convívio entre dois sistemas. É uma forma diversa, certamente, mas à qual está presente o princípio tácito de que uma política é compatível com dois sistemas diferentes. O do Império e o do Xiongnu. E mais tarde, de resto, isto aconteceu com outros povos mais longínquos no processo da rota da seda. Mas, vindo para um processo mais recente, e não vou entrar, digamos, na reflexão sobre a integração desta teoria no paradigma, digamos, de uma cultura mais antiga, se não o perdíamos, a teoria que prevaleceu, por exemplo, na Constituição dos próprios estrados tributários, exatamente a mesma. O Império não se imiscuía na política interna dos Estados tributários, que só se obrigava a nunca se constituir como inimigo do Império. Por consequência, temos um Império constituído com vários sistemas. E esses Estados tributários beneficiavam, fundamentalmente, de uma network comercial muito maior do que aquela que tinham antes. Eu poderia citar aqui, mas um dos exemplos que eu talvez conheço um pouco melhor, que é o exemplo do Ceilão, antes de Portugal chegar ao Ceilão. Mas, enfim, não cabe, obviamente, na natureza, nem no objetivo desta nossa reunião. Mas deixemos, digamos, estes exemplos de épocas mais antigas e olhemos para alguns exemplos mais recentes, mas todos, digamos, demonstrativos da mesma ideia. Recordo o comentário de um colega diplomata, penso que a Austríaco, se não me recordo, fez, ao nosso representante da altura, no fim de uma cerimónia absolutamente inédita, na cidade proibida, depois da implantação da República na China. em como seria totalmente inacreditável existir a qualquer coisa semelhante àquela na Europa. Isto em plena República já, e como se sabe, o Imperador, graças a um acordo entre as autoridades republicanas e o próprio Imperador, depois de abdicar do trono, as autoridades republicanas permitiram que o Imperador e o seu século... Se alguém tem o microfone aberto. Continuassem a viver no interior do Palácio Imperial até 1924, e muito embora sem qualquer poder político, continuava a receber, juntamente com as novas autoridades republicanas, o corpo diplomático residente em Pequim. É interessante esse comentário que o nosso ministro, na altura, escreveu nas suas memórias, infelizmente perdi até esse livro de memórias, emprestei-o e já não me lembro a quem. Mas, no fundo, o que é? É mais uma forma, digamos, foi uma forma curta, estranha, mas de uma coexistência de uma China com dois sistemas, enfim, ou simulacro de dois sistemas. Se saltarmos, digamos, umas boas décadas e verificarmos, como depois do famoso perdão ao Imperador Pui, este, em dezembro de 59, depois de ter sido libertado, foi acolhido pela Municipalidade de Pequim, quando chegou a Pequim, e pelo próprio Joen Lai, no Salão das Flores Ocidentais, do Palácio de Jong-an Hai, e foi visitar os principais pontos da capital, acompanhado por Joen Lai. É mais um episódio que tem muito, digamos, de similar com o esquema um país de hoje setembro. De resto, o Pui, antes de falecer no hospital onde se encontrava, não nos esqueçamos que foi visitado com frequência por Joen Lai, e que há até fotografias de Joen Lai a visitar o Pui, no referido o hospital. Digamos, para terminar um bocadinho destes exemplos que estou a dar do passado, gostaria ainda de referir o caso, digamos, de um alto dignatário da Igreja que conheci pessoalmente em Pequim, um Dom Miguel Fu Tiexan, que foi Bispo da Diocese de Pequim. Este homem, além do Bispo da Diocese de Pequim, com quem de resto aprendi uma série de coisas, porque ele era um tipo muito culto, referi-me a uma série de coisas que desconhecia completamente, mas este homem era membro da Comissão Permanente do Congresso Nacional Chinês do Parlamento, era Vice-Presidente e Secretário-Geral da Conferência Episcopal da Igreja Católica na China, e era membro do Fundo Chinês da Junta aos Deficientes, mas ele vem a ser nomeado em 2003 já, que eu conheci ainda nos anos 90, vem a ser nomeado Vice-Presidente ao dia da Comissão Permanente do Congresso Nacional Chinês. O que é isto? Não, um país de dois sistemas, em contexto completamente diferente. Poder-se-á afirmar, digamos, que se trata de uma coisa totalmente diversa e que eu estou para aqui, digamos, estabelecer uma confusão grande entre situações diferentes. A circunstância deste e outros casos que acabei de referir é totalmente diferente, certo? Na minha opinião, a substância é a mesma, a possível convivência de dois sistemas completamente diversos. Quando em 1985 Deng Xiaoping e o Presidente Ramalianos aceitaram iniciar negociações que levariam a uma integração, digamos, pacífica e amigável do território de Macau na China, depois de muitos séculos da administração portuguesa, foi precisamente num quadro enunciado pelo princípio político que Deng Xiaoping chamou um país dois sistemas. Na realidade, as experiências que eu referi nunca foram apelidadas de um país dois sistemas, porque isto é, digamos, uma frase que foi criada por Deng Xiaoping e a partir daí referimos um país dois sistemas como sendo algo que desfasado, digamos, da história e da cultura chinesa. Mas, a meu ver, como a história o demonstra, tanto Portugal como a China sempre dialogaram em Macau sob uma teoria nunca explicitada, mas sempre respeitada por ambas as partes, de que da existência de uma China e da existência de dois sistemas administrativos, um chinês, outro português. Foi, a meu ver, este modo de estar de Portugal e modo de estar da China que permitiu uma convivência durante séculos e que veio a permitir uma negociação e um desfecho pacífico e amigável como todos conhecemos. Mas, a principal razão, a meu ver, está no facto de que essa negociação e a sua conclusão salvaguardaram princípios e modos de estar que foram e são intrínsecos no pensamento e à cultura destas duas nações. É que, a meu ver, tanto Portugal como a China tiveram, ao longo da história, episódios que lembram o que é a convivência de um país e dois sistemas. Quando olhamos, digamos, para as palavras do atual líder do Xi Jinping, pode-se concluir que esta linha se mantém. Eu cito Xi Jinping ao dizer constatamos com satisfação que os princípios um país de dois sistemas, Macau administrado por gente de Macau e alto grau de autonomia, bem como a lei básica, estão enraizados na sociedade local e efetivamente implementados. Isto disse o Xi Jinping em dezembro de 2014. Bom, digamos que só isto que acabei de dizer, a meu ver, podem explicar o sucesso da solução encontrada, tanto para Macau como para benefício das relações, digamos, existentes entre Portugal e a China. Eu fiz isto a pensar que era difícil encararmos o problema se não percebêssemos estas constantes, que são constantes culturais, tanto da China como de Portugal. eu não vou aqui citar Hong Kong, uma razão muito simples, porque não está terrestre como tema desta nossa conferência, mas basta compararmos Hong Kong e Macau naquilo que diz respeito à sua história e às suas tradições para podermos perceber como as coisas funcionam num sítio de uma maneira, num outro sítio de uma maneira completamente diferente. E era isto basicamente que eu tinha querido aqui referir-se. Muito obrigado a todos. Muito obrigada Sr. Embaixador, foi extremamente interessante a sua visão sobre a história da China e interessante também e de muito apreço porque isso é um princípio académico o não fazermos e não estabelecermos juízes de valor, isso é altamente benéfico para a nossa discussão e passo a palavra ao Dr. Cássio Manjardino que nos irá falar com toda a sua experiência sobre a evolução do regime de um país dos sistemas a Macau. O Dr. Cássio Manjardino fez o seu percurso académico em Londres e em Paris nas áreas da gestão e administração de empresas e dos negócios internacionais. Desde 1988 é presidente do Conselho de Administração da Fundação Oriente cuja delegação em Macau tem uma intervenção ativa nas áreas cultural, educativa, artística, científica, social e filantrópica desempenhando um papel muito relevante no desenvolvimento dos laços entre Portugal a China e Macau também. Os seus principais bastiões em Macau são o Instituto Português do Oriente e a Escola Portuguesa de Macau. Quero não falhar em nada nesta minha singela apresentação. Para além dos cargos de administração noutras fundações em Portugal e em França como a Fundação Monjardim, Fundação Mário Soares, Fundação Staneu e Fundação Université de Paris, o doutor Carlos Monjardim averba ainda no seu currículo uma longa carreira no setor bancário nacional e estrangeiro e responsabilidades administrativas em diversas empresas privadas. Doutor Carlos Monjardim exerceu as funções de Secretário Adjunto para a Economia, Finanças e Turismo e de Governador Substituto do Governo de Macau entre 1986 e 1987. Passo, portanto, a palavra ao doutor Carlos Monjardim e iremos ouvi-lo com muita peça e atenção. Muito obrigado. Sr. Presidente do Instituto do Oriente, Srs. Oradores, Sra. Moderadora e Caríssima Prima, Minhas Senhoras e Meus Senhores, quero começar por agradecer o convite do Instituto do Oriente para participar nesta conferência, cujo tema, além do oportuno, é de óbvia relevância para todos os que têm ou tiveram responsabilidades políticas nas relações com a China e com o Macau. Quero também saudar os membros do painel, cujo alto nível garante não só a qualidade das suas intervenções, como a elevação do debate sobre um tema tão sensível na presente conjuntura portuguesa e europeia e mundial também. Quero finalmente agradecer a todos os presentes que se juntam a nós neste meio de comunicação, cuja virtude mais evidente é poder reunir pessoas a partir das pragens mais remotas, sem as obrigar a sair do sítio em que possam estar. e neste caso saúdo especialmente todos os que estão em Macau a ver-nos e a ouvir-nos. O último ano, dominado pela pandemia do Covid-19, assinala uma viragem radical da imagem da China no conjunto dos Estados Europeus, incluindo Portugal. A origem da epidemia, a avaliação da China com uma grande potência, a demonstração do poder e a repressão em Hong Kong conjugaram-se para mudar a opinião público-europeia, onde uma maioria significativa passou a ter uma percepção negativa da China vista como um fator de instabilidade internacional. As sondagens de opinião marcam o fim de um ciclo longo de sinofilia e com toda a probabilidade o início de um ciclo longo de sinofobia na política europeia. Essa alternância de ciclos é clássica na história europeia dos últimos séculos. Entre a guerra da Coreia e a emoção cultural a minha geração conheceu um período intenso de sinofobia que precedeu um ciclo de sinofobia exuberante desde o fim do século passado. Esses ciclos não têm de mudar a natureza dos interesses nacionais, mas determinam as condições políticas em que podem evoluir as relações internacionais, nomeadamente as relações com a China e que todos reconhecem ser um fator estratégico decisivo à escala global. As questões de Hong Kong e de Macau são inseparáveis da alternância dos ciclos. A declaração conjunta Sino-Britânica sobre Hong Kong em 1984 está com uma declaração conjunta Sino-Portuguesa sobre Macau em 1987 só são possíveis num quadro de abertura externa e de reforma interna da República da China. A liberalização econômica e social que traduz o programa das quatro modernizações do Deng Xiaoping antecipa o reconhecimento europeu e ocidental das virtudes e das oportunidades que representa a modernização acelerada da principal potência asiática. O programa das quatro modernizações inclui um compromisso interno sobre a unificação pacífica da China centrada na questão de Taiwan. A nova política de unificação assenta no princípio de um país de sistema que é enunciado pelo próprio Deng Xiaoping e esse princípio significa que a integração de Taiwan na soberania da República Popular da China se pode fazer sem mudar nem o regime institucional nem o sistema económico nem as leis que definem a identidade da comunidade política. Ou, numa linguagem marxista, o sistema socialista da China continental e o sistema capitalista de Taiwan deviam poder coexistir em ambos dentro da República Popular da China durante um período longo de transição. As circunstâncias fizeram com que o princípio de um país de dois sistemas fosse aplicado primeiro a Hong Kong e a Macau para tornar possível a transferência de soberania dos dois territórios do sul da China respectivamente sobre a administração britânica e portuguesa. Esse facto teve um mérito importante enquanto Taiwan continuasse a resistir à unificação com a República Popular da China as autoridades de Pequim deviam respeitar a autonomia de Hong Kong e de Macau sob a soberania chinesa para demonstrar as virtudes do modelo de coexistência entre os dois sistemas e, sobretudo, o seu empenho político em cumprir os acordos que garantiam o estatuto específico das novas regiões administrativas especiais. A unificação pacífica com Taiwan que continuaria a ser uma prioridade para o regime de ministros chinês era o seguro de vida que garantia a autonomia de Hong Kong e Macau. Mário Soares foi o primeiro responsável português a reconhecer os méritos do princípio de um país no sistema e considerava a forma de Deng Xiaoping uma ideia de gênio para resolver um passo em Macau. Os termos da normalização das relações diplomáticas entre Portugal e República pela da China incluíam uma ata secreta em que as duas partes se comprometiam a resolver em conjunto a questão de Macau mas não estava disponível nem o tempo nem o modo de o fazer. Esse compromisso é anterior às conversações sobre a questão de Hong Kong. O tempo ficou decidido na visita do presidente Ramalho e Andres a Pequim quando se marcou o início das conversações para o ano seguinte depois da eleição presidencial portuguesa. O modo está na forma de aplicar a Macau o princípio de um país de dois sistemas e ficou definido na declaração conjunta sobre Macau e nos seus anelos. O Governo de Macau do qual eu próprio fazia parte teve uma intervenção relevante nas conversações bilaterais sob a orientação do presidente Mário Soares para garantir as melhores condições possíveis no processo de transição antes e depois da transferência de soberania. A ação do Governo de Macau foi também crucial para enquadrar as comunidades portuguesas Macaense e Chinesa e para assegurar a estabilidade política e económica num momento de forte incidência. Nessa altura pude estimular pessoalmente o elevado sentido de responsabilidade e coragem política dos dirigentes das comunidades nomeadamente da comunidade Macaense que se sentia mais valorada e aqui falei sobretudo do doutor Carlos Paes da solução que foi uma pedra absolutamente decisiva neste processo. Os termos da declaração conjugal de silo-portuguesa revelaram com o tempo de ser os mais estáveis e os mais realistas. Desde logo por analogia com um documento constitucional valorizam sobretudo a dimensão institucional e o quadro de direitos políticos. Por outro lado consolidam o quadro institucional existente sem prever alterações perturbadoras da estabilidade política. Por último e mais importante reconhecem aos chineses de Macau que têm nacionalidade portuguesa a possibilidade de usar os seus passaportes portugueses como documentos de viagem uma forma de garantir os direitos concretos típicos da dupla nacionalidade. Esse direito tem-se revelado um fator crucial de estabilidade em Macau. Esses fatores que distinguem a declaração conjunta sinal-portuguesa da conjunta sinal-britânica não só fazem a diferença entre Hong Kong e Macau como são importantes para compreender a evolução específica da região administrativa especial de Macau nos últimos anos. No mesmo sentido as lições das conversações diplomáticas permanentes que se prolongaram desde 86 até ao fim do processo de transição em 99 ensinaram-nos as virtudes de firmeza e de paciência nas relações com o velho império aseano. Obviamente nenhum de nós nenhum responsável a perceber se podia permitir ter ilusões excessivas sobre o futuro de Macau. Quando a declaração de Sino-Portuguesa é acima de Alain Pequim na presença de Deng Xiaoping os sinais da instabilidade interna do regime comunista já são algo evidente. E dois anos depois os incidentes de Tiananmen foram a causa da continuidade da estratégia de abertura externa e de reforma interna que sustentavam a credibilidade política do princípio de um país de hoje externo. Mário Soares soube esperar e dois anos depois Deng Xiaoping pôde restaurar a sua estratégia de liberalização econômica e social e de integração internacional que tornaram possível a ressurgência da China com uma grande potência. Nessa conjuntura difícil Portugal foi decisivo para romper o isolamento diplomático internacional da China. A transferência de soberania em Macau abre uma nova etapa nas relações bilaterais entre Portugal e a China. Pela primeira vez desde o século XVI as relações diplomáticas políticas económicas e culturais podem desenvolver-se sem estar reféns da questão de Macau. Mais uma vez como presidente da Fundação Oriente teve o privilégio de ser parte desse processo de reconstrução das relações senão-portuguesas marcado pelas continuidades das relações políticas ao mais alto nível mesmo depois da constituição da região administrativa especial de Macau. As condições desta nova etapa devem ser sublinhadas tal como devem ser reconhecidos os limites das responsabilidades políticas portuguesas em relação a Macau desde a transferência de soberania. Naturalmente esse reconhecimento não impede nem o nosso empenho nas relações com o Macau que visam sustentar a sua especificidade cultural, social, jurídica ou linguística nem muito menos prejudicam os vínculos de solidariedade que nos unem às comunidades portuguesas, macaienses e chinesas da região administrativa especial. Com relação do Oriente de Respo tem uma delegação permanente em Macau tal como Portugal também portanto consulado na região administrativa especial. Não obstante é indispensável avaliar a evolução de Hong Kong e de Macau no momento presente. Durante 20 anos o princípio um país dos sistemas pôde garantir no essencial um quadro de autonomia política e institucional das duas regiões administrativas especial que se constituíram no quadro constitucional da República para a China. Não obstante as circunstâncias externas mudaram significativamente nesse período. Desde logo mudou a balança entre Hong Kong e Macau e as duas zonas económicas especiais contínuas em Shenzhen e em Zouai que se tornaram grandes cidades e polos industriais competitivos. Por outro lado mudou a importância única de Hong Kong para a integração internacional da economia chinesa designadamente com o desenvolvimento de Xangai como um centro financeiro alternativo. Por último mudou o Estatuto Internacional da China e essa mudança condiciona a política de unificação pacífica com Taiwan. Em termos formais a República Popular da China continua a defender o princípio um país de um sistema que deve impor a Pequim o respeito pela autonomia de Hong Kong e de Macau e deixar a porta aberta a unificação com Taiwan. Porém a interpretação oficial chinesa sobre o princípio do país dos sistemas é certamente diferente da interpretação que é feita pela oposição democrática de Hong Kong e do princípio defendido pelas duas partes tanto mais que este é evocado para limitar os direitos políticos da antiga planilística. Mas as autoridades de Taiwan decidiram anunciar a sua solidariedade política com a oposição democrática em Hong Kong e nesse sentido recusam qualquer passo significativo com vista à unificação com a República Popular da China. Esse impasse é implorável por uma grande potência e a China não exclui a possibilidade de correr à força para forçar a unificação com Taiwan. A questão de Taiwan está no centro da escalada das tensões entre a República Popular da China e os Estados Unidos que continuam duplamente vinculados à defesa de Taiwan e ao reconhecimento da unidade da China. Ninguém tem dúvidas em reconhecer que a questão de Taiwan está no centro do pior cenário de conflito internacional que opõe Washington e Pequim as duas maiores potências marítimas que são também ambas não podemos esquecer potências nucleares. O contexto estratégico não pode ser ignorado na análise da evolução do princípio de um país dois de setembro que foi sempre apresentado como uma forma de transição e, entanto, a Decoração Conjunta Sinal Britânica com a Decoração Conjunta e a Decoração Conjunta Sinal Portuguesa indicam um prazo de 50 anos no fim do qual as regiões administrativas especiais deixam de existir e se completa a integração do ONG de Macau na República de Plata China. Nos termos dos acordos, a Região Administrativa Especial de Macau deixa de existir em 2049, a data do primeiro centenário da Fundação da República de Plata China. Esse quadro implica uma dinâmica de integração gradual. Os fatores que diferenciam as regiões administrativas especiais das outras entidades administrativas da República de Plata China devem esbater-se a par e passo e a nova Lei de Segurança Nacional de Hong Kong entre outros confirma esse sentido de evolução. Por leitura, esse processo não seria contestado se a China se tivesse transformado num regime de democracia pluralista tipo ocidental. É resultado da sua modernização económica e social como previam os mais otimistas. Mas a economia de mercado socialista não evoluiu no sentido desse cenário idealista que perdeu qualquer tipo de credibilidade que possa ter tido no passado. Num novo ciclo de xenofobia a China volta a ser representada como um império cuja expansão pode ameaçar a estabilidade internacional. Seu comportamento em Hong Kong ou nos cinco anos a tendência nacionalista e as demonstrações de poder confirmam essa percepção e, todavia, o futuro da mais antiga das civilizações deve ser tratado com a maior provência e a maior distância. Portanto, mais, quando todos reconhecem que o futuro da China é decisivo não só para a Ásia como para a Europa e para o sistema internacional no futuro. As nossas relações com a China não começaram ontem nem terminam amanhã e hoje, tal como no passado, têm de ser salvaguardadas da alternância entre os ciclos de xenofobia e de xenofobia que marcam o espírito do tempo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Dr. Casimo Jardino, meu querido primo, foi extremamente interessante a sua exposição, teve toda a parte histórica daquilo que viveu e experienciou. Passo agora a palavra ao Sr. Professor Heitor Romana que nos irá falar sobre a funcionalidade de Macau na geopolítica da China. O Professor Dr. Heitor Romana doutorou-se em Ciência Política pela Universidade Técnica de Lisboa. É professor catedrático com agregação em Estudos Estratégicos pela Universidade de Lisboa, presidente do Conselho Científico do ISCS, investigador do Instituto Oriente e do Centro de Administração e Políticas Públicas e também do Centro de Governance e Tomada de Decisão Estratégica, Geopolítica e Geoestratégia e Informações Estratégicas. Tem várias dezenas de trabalhos publicados, livros, capítulos, artigos e conferências sobre as temáticas da China, Rússia, Intelligence, Segurança, Cultura Estratégica e Comunidades Epistémicas e participou em dois projetos de investigação sobre Macau financiados pela Fundação da Ciência e Tecnologia. Foi assessor do Governador de Macau entre 1990 e 1991. Sr. Professor Heitor Romana, passo-te a palavra se já chovou. Está a ouvir-nos, Sr. Professor Heitor Romana? Muito obrigado. Ótimo. Obrigada. Está a me ouvir? Estou. Perfeitamente. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas que estão a assistir a este webinar. Põe-se em primeiro lugar e com todo o gosto um cumprimento muito particular ao meu colega ou por ser um canos menos na qualidade presidente do Instituto do Oriente. Cumprimento também que é extensivo às duas nossas candidícias e dentes que eu sei que estão a assistir. Cumprimentar também a professora e diplomata nossa colega investigadora Maria Regina Mão de Jardim e os tantos membros do painel e mais uma vez também congratulando pela organização deste webinar que se afigura de grande oportunidade política e naturalmente académica. A temática que eu me propus aqui abordar durante naturalmente pouco tempo procura de certa forma situar Macau num quadro de análise que objetivamente pretende-se que fuja àquela perceção tão fechada e diria tão turisticamente marcada que é de olhar Macau como Las Vegas do Oriente ou como um território um espaço virado essencialmente cuja funcionalidade é a natureza comercial e turística. Obviamente isso são componentes incontornáveis naquilo que é uma faceta relevante da própria dinâmica económica e da sociedade de Macau mas há aspectos da natureza geopolítica e também política externa sobretudo a partir do insight do que é a posição da China em relação a Macau que na minha expectativa vai ser figura útil ser abordado. Quer a declaração conjunta de 1986 quer ainda o processo de transição até 1999 e depois a integração de Macau na sobremia chinesa são estes três momentos são na minha perspectiva processos políticos ou diplomáticos que ocorrem num quadro de ajustamentos geopolíticos globais e regionais que contextualizam a funcionalidade de Macau abro aqui um parênteses a minha perspectiva como eu disse é a perspectiva da China em relação a Macau mas há uma curiosidade que a conjuntura e que a política coloca que é que também o processo de transição de Macau a discussão a negociação que depois vai desaguar no processo de transição e na integração em 1999 também Portugal passava na mesma altura circunstâncias diferentes mas um por um processo de reajustamento do sistema internacional e por uma redefinição do seu posicionamento na Europa e que veio de certa forma influenciar a forma como Portugal encarou o processo de transição de Macau e o início das negociações que deram lugar depois à declaração conjunta e ao processo de transição que era em 1999 ambos os países ambos os Estados procuram naquela altura encontrar procuram um caminho de inserção e de condição da sua política internacional e julgo que essa conjuntura ou as diferentes conjunturas que aproximam os dois países acabaram por ter também influência na dinâmica de todo o processo de transição Macau e considero que esta funcionalidade dentro do conceito de um país de dois sistemas a funcionalidade que Macau tem para a geopolítica da China e para aspectos essenciais da sua política externa julgo que podemos situá-los em três momentos ou eu situo em três momentos como exercício de sistematização que partilho com todos o primeiro momento da funcionalidade Macau evidente tem antecena um conjunto de processos muito para trás mas o primeiro momento da funcionalidade Macau corresponde exatamente à assinatura ao período da assinatura da declaração conjunta em 1987 e é preciso percebermos que em 1987 a China está a dar os primeiros passos no processo de políticas de reforma de abertura ao exterior que tinham sido encetadas no 11º Congresso do Partido em 1978 com o anunciar das quatro modernizações e o processo depois é confirmado no 12º Congresso do Partido em 1982 quando Deng Xiaoping avança com o conceito mais definido de socialismo com características finais e é neste quadro também que a China situa o processo de discussão de negociação com Portugal quanto à futura integração de Macau na soberania chinesa por isso é o primeiro momento para mim essa funcionalidade de Macau para os interesses da China está amontante mas muito também ajusante da assinatura da declaração conjunta e este primeiro momento tem este quadro e visa essencialmente a China com Macau nesta altura da assinatura da declaração conjunta com Portugal visa várias coisas na minha perspectiva a primeira é de aumentar a sua credibilidade internacional demonstrando exatamente à comunidade internacional que há um empenhamento da China que há um parecer fiável no objetivo da reunificação da China tendo por último objetivo tendo por último desiderado como nós sabemos a recuperação ou a integração de Taiwan no princípio um país dois sistemas mas que tinha outros dois pilares Macau e Hong Kong e o objetivo da declaração internacional associado a este fim era fundamental numa altura em que a China dava os seus primeiros passos de abertura ao exterior havia concomitantemente um objetivo que também Macau vai beneficiar que é o objetivo de abrir a economia da China ao mercado e isto tem expressão tem operacionalização na constituição das designadas zonas económicas especiais uma delas adjacente exatamente adjacente a Macau a zona económica especial da Zohai e outra também muito importante e hoje com uma importância crítica a zona económica especial de Shenzhen adjacente a Hong Kong ainda no plano das relações internacionais o processo que leva à declaração conjunta de 1987 com Portugal e depois o processo de declaração conjunta com Hong Kong ou com Londres visa ainda no plano das relações internacionais reforçar a posição da China já não tanto como um ator credível mas demonstrar à comunidade internacional que é uma perspectiva global que é uma perspectiva regional que a China é um ator incontrolável na construção da estabilidade internacional internacional e é muito interessante esta perspectiva de papel de China como ator incontrolável colocando-se a si mesmo nesse papel não é só a minha interpretação colocando-se a si mesmo nesse papel como ator incontrolável na estabilidade do sistema internacional porque assistimos na minha perspectiva eu insisto mais uma vez a uma mudança muito interessante do paradigma conceptual das relações internacionais da China no século XX depois da constituição da república da China é que a China tinha tido até esta década uma visão das relações internacionais muito acente que diria quase que nos princípios confucionistas e nos princípios de uma hierarquia dos pontos cardeais ou dos cinco pontos cardeais em que a política relativa dos Estados era definida por uma hierarquia muito bem definida e quase hermeta a China percebe que por razões até da própria sobrevivência do regime convidar aqui também sublinhar-se esse aspecto necessita de abrir necessita como eu disse de garantir a confiança dos autores internacionais e percebe que o seu papel de challenger já não é suficiente e começa a trabalhar no papel diria da passagem de challenger a player e depois a major player como hoje eu acho que se situa e nessa circunstância a China começa a falar também cada vez mais no sistema internacional e isso é muito importante para Macau muito importante para Macau porque falar do mundo a partir de um insight do sistema internacional que era essa a perspectiva que Portugal também tinha que é do sistema internacional significa então que a dinâmica das relações internacionais não resulta do somatório das unidades organizadas hierarquicamente como até então a China olhava o mundo mas resulta da interação permanente entre as unidades independentemente do seu peso relativo e densidade Ora neste quadro a China percebe-se ou tinha-se apercebido naturalmente que Macau sendo uma unidade muito pequena e até podemos aqui dizer sem complexos não se podendo comparar com Hong Kong e também não se podendo comparar com Taiwan mas assumindo a China essa nova leitura das relações internacionais sistémica então essa pequena unidade que era Macau quer do ponto de vista político ou diplomático quer do ponto de vista dos seus interesses geopolíticos e geoeconómicos passava a ter uma dimensão que até então não era diria eu muito relevante Ora este é para mim este corresponde ao primeiro momento da funcionalidade de Macau que está associado ao período de discussão e da assinatura da declaração conjunta isto é a conjuntura da declaração conjunta associada à funcionalidade mental nessa conjuntura o segundo momento minha perspectiva corresponde ao período que vai de 1999 até 2013 se é possível enfim cronologicamente encontrar uma data ou um ano fechado e esse segundo momento que é o momento do 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 efetivo exercício de soberania chinesa sobre a região agora região administrativa especial de Macau esse segundo momento corresponde exatamente àquilo que muitos autores dizem no início do going out da China o seu processo de internacionalização a sua deslocação do centro do seu centro de gravidade geopolítica essencialmente por razões a deslocação de gravidade para outras partes desenhadamente para a África e para a América do Sul e também para a Europa e antes ainda para a Ásia central este segundo momento é da internacionalização da economia com uma forte aposta na diplomacia econômica uma forte projeção extra regional o começarmos a falar daquilo que eu dizigo do multilateralismo operativo da política extra na China o que não era muito comum a China tinha sempre privilegiado as relações bilaterais ou se não privilegiando as relações bilaterais privilegiava uma espécie de multilateralismo aberto sem grandes compromissos que aliás é uma prática da cultura política asiática mas essa projeção extra regional é feita também tem uma dimensão marítima que é relativamente nova perdeu-se o som perdeu-se o som Putin disse que o fim da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica do século XX eu atrevo-me a dizer que o grande desafio geopolítico do século XX e também do século XXI é a transformação da China num poder continental para um poder anfíbio que lhe permite projetar em termos marítimos para outras áreas do mundo designadamente com uma forte aposta no Indo-Pacífico e dentro da sua estratégia do String of Piles que tem outra dimensão que é que as razões do seu desenvolvimento imperial das suas estratégias energéticas vira-se fortemente para regiões produtoras de energia e naturalmente a África passa a ser uma grande aposta da sua estratégia económica da sua economia da sua geopolítica e é exatamente em 2000 um ano depois da passagem de Macau para a soberania chinesa um ano depois da constituição da região administrativa especial de Macau a China cria o fórum China Africa Corporation se eu não estou enganado e associada à criação do China Africa Corporation cria em Macau ou melhor estabelece em Macau como secretariado o fórum de Macau em 2003 para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa se outro exemplo não existisse da funcionalidade geopolítica e que se é a económica de Macau no quadro da agenda dos interesses estratégicos da China julgo que este exemplo seria associante obviamente na minha leitura na minha perspectiva o terceiro momento da funcionalidade de Macau no quadro dos interesses estratégicos da China tem para mim uma data podemos dizer assim ou um statement se quisermos em vez de uma data um statement o discurso feito aquilo que Xi Jinping afirmou ou julgo Lucas a questão em 2013 quando enuncia e anuncia aquilo que são uma enorme estratégia logística tecnológica comunicacional e de conectividade que é o Belt Road Initiative o Belt Road Initiative corresponde também de certa forma ao cumprir de um design que a China há muito pretendia realizar se calhar historicamente diria historicamente que era de ganhar espaço e influência no mundo da periferia para o centro colocando-se a própria China na periferia estabelecendo que o centro será provavelmente o espaço por exemplo Euro Atlântico mas esta posição da China de periferia para o centro para mim é visível no encadeamento da lógica da Outworld Initiative e como vários países num percurso continental e num percurso marítimo foram aderindo a esta tecnológica e económica da China bem Outworld significa ou para mim significa que é o assumir evidente da China já não já não é challenger já não é player é verdadeiramente o major player no sistema na tal ordem internacional e no sistema que passou a assumir também como como seu e há aqui um aspecto enorme relevância que nos remete para o presente que é a da forma como a China se apropria podemos dizer assim do ponto de vista tecnológico do ponto de vista também ideológico naquilo que eu designo por um tecnonacionalismo como a China se apropria na sua agenda geopolítica da quarta revolução criada aliás pela Alemanha ou designada assim pela Alemanha que é a revolução tecnológica associada a uma geopolítica digital é a revolução da robótica da nanotecnologia da inteligência artificial dos sistemas avançados das tecnologias da informação e do big data a China deu um salto extraordinário nesse processo assume de certa forma a liderança desta revolução 4.0 e vai ensaiar na província de Guangdong na região sul de Guangdong no delta do Rio das Perlas vai ensaiar entre 2013 e depois é assumida em 2017 se não estou enganado a criação da Greater Bay ou da zona da grande baía do delta do Rio das Perlas que constitui há quem diga que é um projeto que nunca será verdadeiramente operacionalizado mas no plano dos princípios é um extraordinário projeto de conjugação de desenvolvimento tecnológico de troca económica de transferência também de saber e de ciência correspondendo a uma região que tem cerca de 71 milhões de habitantes e um PIB elevadíssimo que é superior a muitos países ora esta conectividade tecnológica que este projeto vai ser concretizado do Greater Bay coloca é um enorme desafio a Macau e o desafio que se coloca Macau que está incluído este projeto como aliás a maior parte que estão aqui sabendo e até melhor que eu este projeto envolve nove municípios e duas regiões sociais administrativas do caso de Hong Kong e de Macau e depois também Shenzhen e Zohai este projeto tem vários nódulos de investigação e de transferência de conhecimento entre a Universidade de Zong Chan se não estou em erro e várias universidades e institutos politécnicos ao longo do Rio do Delta ao longo do Delta do Rio das Perlas até Guangzhou e Macau segundo a investigação que eu fiz as instituições de ensino superior de Macau algumas estou-me a lembrar dignadamente duas públicas e duas privadas a pública Universidade de Macau e o Instituto de Science e Technology e a Universidade Católica São José são hoje centros de investigação e de produção científica que já estão considerados como relevantes nos nódulos de produção científica em toda aquela região isso não deixa de ser importantíssimo e eu que sou o defensor e muitos já ouviram essas minhas posições aborrecidas certa vez e eu que sou o defensor do papel da confensor de uma fortíssima diplomacia científica como ponto de convergência dos interesses estratégicos dos estados numa lógica de common interest acho que e agora diriges-me a Portugal também acho que chegou o momento e sem diria ingenuidade mas acho que chegou o momento de Portugal e a China se encontrarem e valorizarem o papel do posicionamento estratégico de Macau neste terceiro momento numa lógica da China de Macau e de Portugal ou por outras palavras este terceiro momento poderá significar que na funcionalidade de Macau para os interesses estratégicos da China há também uma funcionalidade de Macau para os interesses estratégicos de Portugal e de próprio Macau que passa pela criação de sinergias no campo científico no campo da transferência tecnológica entre centros de investigação think tanks e universidades de Macau China e Portugal que serão mutuamente que serão mutuamente vantajosos isto é apostar como eu dizia fortemente numa nova diplomacia científica que valorize o saber diria destas três unidades e que reforça a componente da funcionalidade de Macau no século XXI no quadro da sua condição da região administrativa especial da China eu queria aqui só para impriminar referir o seguinte estamos aqui na presença um dos oradores foi membro do governo de Macau fez um trabalho extraordinário mas eu não queria perder esta oportunidade para referir que muito do que é hoje a funcionalidade estratégica de Macau para os interesses geopolíticos e geoeconómicos da China e para o desenvolvimento da sua agenda política externa deve-se em grande parte às condições que Portugal e os governadores de Macau eu não posso deixar de referir o último governador de Macau para que a China pudesse ativar melhor a funcionalidade de Macau que historicamente sempre existiu eram estes os aspectos essenciais que eu queria deixar aqui neste meu comentário apreciação e reflexão conjunta muito obrigado pela vossa disponibilidade para me ouvir e estarei disponível para questões que considerem pertinentes muito obrigado Obrigada Sr. Professor estou convicta que os nossos participantes estão altamente interessados nestas intervenções riquíssimas até de perspectiva passo agora a palavra a Macau ao Dr. José Luís Salles Marques que fez o favor de estar presente fazer uma madrugada connosco que irá falar-nos sobre o que significa um país dois sistemas no ano presente e no próximo futuro Ora o nosso orador é presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau desde 2002 é licenciado em Economia pela Universidade do Porto mestre em Assuntos Europeus pela Universidade de Macau e tem uma pós-graduação sobre o mesmo tema dada pela Universidade Livre de Bruxelas Desde 2006 tem a seu cargo a orientação e as aulas do curso sobre as relações Ásia-Europa do mestrado em Assuntos Europeus organizado conjuntamente pelo Instituto de Estudos Europeus de Macau e pela Universidade de Macau Entre os seus trabalhos de investigação destacam-se os temas sobre o papel da China nas relações internacionais no presente século A China e o Mundo Lusófono A História e o Papel das Regências Administrativas Especiais de Macau e Hong Kong na política externa chinesa A Nova Rota da Seda O Projeto da Grande Bahia de Guangdong com a inclusão de Macau e de Hong Kong Sobre este tema criou em 2017 o projeto Multiple Modernities uma plataforma de diálogo global que deu origem à publicação de quatro obras a última das quais intitulada Towards a New Multilateralism Dr. Salles Marques foi o último presidente do EAL-Senato de Macau entre 1993 e 1999 e vice-presidente da Câmara Municipal Provisória de Macau já sob a égide da Região Administrativa Especial de Macau entre 1991 e 2001 é presida ao Conselho das Comunidades Macaenses é membro do Conselho de Administração da Fundação Escola Portuguesa de Macau e do Conselho da Cultura e do Conselho de Curadores do Fundo de Indústrias Culturais do Governo da Região Administrativa Especial de Macau Muito obrigada Soutor quer ter a palavra por favor Muito obrigado e antes de tudo mais permita-me agradecer o convite que me foi feito e cumprimentar os meus colegas do painel é com todo o prazer que eu vos falo aqui de Macau e vou pedir-vos perdão se por acaso não estiver nas melhores condições físicas porque já estamos aqui a entrar pela noite dentro mas vou fazer o melhor possível é com muito prazer de facto que falo do princípio um peixe dos sistemas e desde já permita-me fazer uma pequena observação que é a seguinte aquilo que vou dizer vou fazer em nome pessoal não represento aqui o Instituto de Estudos Europeus de Macau porque não tem efetivamente uma posição também ou melhor enfim o Instituto em si não tem uma posição sobre essa questão do desenvolvimento das relações a questão do desenvolvimento do princípio um peixe dos sistemas nem sob outro qualquer um Instituto mas vou falar também como maquense como foi dito sou o presidente do Conselho das Comunidades Maquenses e portanto nessa qualidade eu represento uma parte da comunidade de Macau e uma parte da comunidade de Macau que esteve e está sempre e estará no futuro ligada a esta terra que é a nossa portanto a comunidade maquense aprendeu a lidar e também devo aqui sublinhar em certa medida e reclamar o passado histórico de Lial Senado que foi sempre também uma instituição muito especial que soube gerir através dos tempos assim como a própria comunidade de Macau todo um conjunto de dificuldades e contradições que muitas vezes o diálogo e o relacionamento entre culturas muito diversas inclusive culturas políticas muito diversas pode efetivamente gerar e estamos efetivamente a viver momentos de alguma dificuldade em termos gerais não não me refiro aqui a Macau mas obviamente foi referido por vários oradores particularmente dou muito apreço à intervenção do Dr. Carlos como jardim vivemos em momentos de uma certa tensão a nível internacional e em que a China efetivamente está digamos de um dos lados dessa equação enquanto que do outro lado estão digamos as grandes potências incluindo a União Europeia no sentido de potência não só económica mas como e particularmente para essa questão como uma potência que eu chamarei de normativa voltando então à questão e introduzindo o debate sobre a aplicação da fórmula um país dos sistemas na atualidade devo recordar e voltar atrás o doutor o embaixador Duarte Jesus já fez uma intervenção também muito rica sobre essa matéria assim como o próprio Heitor Romana e outros mas devo recordar aqui que este princípio que já tem 40 anos na medida em que foi inserida na Constituição da República Popular da China de 1982 o princípio um país dos sistemas foi criado com o objetivo de permitir a reunificação pacífica da China com particular destaque para a situação de Taiwan por razões históricas as retrocessões de Hong Kong e Macau surgem primeiro com percursos negociais profundamente distintos mas que acabam por resultar na fórmula das regiões administrativas especiais cujas leis básicas contêm algumas diferenças mas são no essencial similares convém recordar por exemplo relativamente a essa questão de um país de dois sistemas a posição de Deng Deng Xiaoping em relação à questão de Hong Kong que foi transmitida a Margaret Thatcher em 1982 quando as conversas as discussões sobre o futuro de Hong Kong começaram a surgir e para Deng Xiaoping eu vou citar portanto em inglês porque é o texto que eu tenho das suas memórias ou das suas obras de Deng Xiaoping uma é a soveragem, outra é a forma em que China vai administrar Hong Kong para manter a prosperidade de 1997, e ainda outra é a necessidade para a Chinese e British governments to hold uma discussão para evitar major disturbances em Hong Kong durante os 15 anos entre agora e 1997. E Deng Xiaoping sublinhava, Por isso, por muito que se tenha escrito acerca do princípio de dois sistemas, nomeadamente no que diz respeito à autonomia das religiões ambientais especiais, essa autonomia nunca foi nem pode ser dissociada de dois princípios inabaláveis, dois verdadeiros pilares do sistema de governança construído, sobre este princípio, a soberania chinesa garantida pelo Estado chinês e a unificação da nação chinesa. Estes são os limites para o elevado grau da autonomia e as religiões abusivas especiais governadas pelos próprios agentes. Portanto, penso que essa questão é reconhecida por todos, embora às vezes esquecida. E, portanto, relativamente à questão do poder, é óbvio que o poder tem um centro, e esse centro é Pequim ou Beijing, portanto, e não outro qualquer. Portanto, o primado de um país, dois sistemas, ou melhor, na questão, ou na equação, um país, dois sistemas, o primado de um país é, para mim, muito claro desde o primeiro dia em que exerci funções na região institucional especial de Macau. Como foi dito, fui presidir a um órgão que era o sucessor, digamos, funcional, não institucional, do Real Senado de Macau, chamado Câmara Municipal de Macau Provisória, e que perdurou até 31 de dezembro de 2001. E, portanto, esse órgão já não tinha aquilo que se chamava o poder político, mas continuou a ter todo o conjunto de competências que uma Câmara Municipal tinha, e, portanto, tinha um vasto leque de competências. E foi muito claro para mim, até foi dito por quem de direito, que nós, naquela altura, pessoas envolvidas nesse trabalho, e, portanto, sujeitas, pessoas que trabalhavam já para a região do Instituto Social de Macau, que nessa equação, nesse princípio do país do sistema, o primado é de um país. E, portanto, isso julgueu que faz sentido se reconhecermos e se conhecermos o que é a China, o que é o Partido Comunista Chinês e a cultura política da República Popular da China. Por vezes, quando se bate a lei básica, essas leis básicas, e eu falo agora sobretudo da lei básica de Macau, mas da Hong Kong seria mais ou menos a mesma coisa, elas estão analisadas como se se tratassem de leis endógenas às próprias regiões ambientivas especiais, esquecendo-se da sua génese chinesa, que elas são leis da República Popular da China e que elas existem para prosseguir interesses nacionais. Não só àqueles que referi, portanto, da defesa da soberania chinesa, da unificação da China, mas também para que as regiões ambientivas especiais estejam efetivamente integradas nas dinâmicas políticas, sociais e económicas da própria nação chinesa. E, portanto, esse processo não é um processo meramente formal, é um processo que existe no dia-a-dia, é um processo que não vai acontecer apenas quando chegarmos ao final de 50 anos. Ele acontece desde o primeiro dia, começou a acontecer desde o primeiro dia que as regiões ambientivas especiais existem e é um processo que vai continuar e que se vai acentuar ao longo do tempo, como seja, por exemplo, o exemplo daquilo que tem sido dito com alguma frequência, que é o projeto da Grande Bahia, a Gondong Hong Kong Macau, que obviamente tem uma componente externa, tem uma componente de projeção da China e de criação de novas oportunidades, mas tem uma componente interna muito forte que é um processo de regionalização, se quisermos chamar assim, onde, para além de todas as componentes, as dinâmicas, as dimensões económicas, de mobilidade, de criação de sinergias entre as diversas economias, existe uma questão política essencial que é a integração das regiões administrativas especiais de Macau e de Hong Kong no seio da nação chinês. Portanto, a China tem respeitado a lei básica e tem procurado manter a estabilidade e prosperidade no Macau, tem feito enormes esforços para tal e isso é conseguido através de medidas de estímulo económico que o próprio governo central criou e que tem beneficiado o Macau e poderia ter beneficiado a Hong Kong também se outras circunstâncias não tivessem o decídio e acabam e que acabam por tirar algum alguma força, digamos, essas medidas de incentivo que foram promulgadas. Todavia, em relação à Macau, há diversas medidas que têm tido um papel importante, obviamente, a primeira das quais é manter o jogo como uma atividade económica em Macau. Portanto, falamos, por exemplo, da criação da plataforma Interxínio de Física Portuguesa que não tendo uma função económica muito clara ou muito vibrante e com resultados muito visíveis, não deixa de ser uma verdadeira oportunidade, não deixa de criar oportunidades imensas para que Macau se continue afirmar que a língua portuguesa, isso é muito importante, continua a afirmar-se em Macau como uma língua importante e não deixa de ser um instrumento importante para o relacionamento da China com os países de língua portuguesa. E depois já há outros que, obviamente, hoje em dia estão bastante em voga, nomeadamente a questão, por exemplo, que tem sido anunciada e que hoje é muito debatida, que é a criação de um centro financeiro em Macau e um centro financeiro que pode servir os países de língua portuguesa e também o papel de Macau na internacionalização do Réminbi para além de Hong Kong. Portanto, essas medidas todas de cariz econômico, sobretudo financeiro, etc., portanto, são medidas que procuram criar o tal clima de prosperidade da região administrativa especial de Macau e mantê-lo, sobretudo, em momentos difíceis. Agora, sem dúvida que, para além de tudo isso, para além de tudo isso depois, há as outras componentes que têm a ver com a criação e a integração, digamos, da população de Macau no próprio processo chinês. portanto, a começar pelo processo político, económico, social e também no reforço de conceitos de nacionalismo chinês ou do amor à pátria, como se diz muitas vezes aqui, e o reforço de uma narrativa nacional também para Macau, sobretudo dirigida aos chineses de Macau. Portanto, no que diz respeito à questão da evolução da aplicação do princípio PES dos sistemas, eu já referi que em Macau, portanto, esse sistema continua a ser aplicado integralmente, continua a ser aplicado com benefícios para todos, nomeadamente para nós, que não somos cidadãos chineses, no meu caso o português, e também para outros, e portanto, esse processo tem sido um processo bastante consensual. Agora, sem dúvida que há aqui questões que nós não podemos esquecer e que devemos analisar com objetividade. em primeiro lugar, como se disse, existem fatores externos que hoje em dia estão claramente muito mais acentuados, em que a China é, em certa medida, colocada como um avessário maior no contexto internacional, e, portanto, e essas, e o reflexo dessa situação faz-se sentir no dia a dia. Em segundo lugar, há questões, nomeadamente, que, por exemplo, ocorreram em Hong Kong. Como foi dito, aquilo que acontece em Hong Kong de mau reflete-se em Macau. Nem tudo o que acontece em Hong Kong de bom, também se reflete em Macau. Portanto, mas aquilo que acontece de mau reflete-se em Macau. Isto quer dizer que, a partir de uma certa altura, sobretudo a partir de 2019, portanto, nós todos sabemos que houve o movimento Occupy Centro que afetou muito a economia de Hong Kong, paralisou praticamente o centro, o centro urbano de Hong Kong durante vários meses, mas mesmo aí houve um certo equilíbrio. Houve um certo equilíbrio ainda do princípio do país dos sistemas, houve um certo equilíbrio entre centralidade e autonomia. E, portanto, como se recorda, esse problema acabou por ser resolvido internamente em Hong Kong. Todavia, tal equilíbrio foi posto em causa pelos nefastos acontecimentos de 2019 e 2020 associados à contestação à lei da extradição, que foi um desastre político-jurídico cujo mérito ou demérito estava longe de augurar tais gravosas consequências como aquelas que acabaram por surgir. Porque, de facto, para além de tudo mais, houve setores da sociedade de Hong Kong que tiveram a validade de procurar através dos dados que, entretanto, foram praticados por em causa do regime chinês a sua soberania e, em certa medida, a própria segurança nacional da China e o regime liderado pelo Partido Comunista Chinês. E, portanto, perante esta situação, a China agiu ou, melhor, o centro agiu, o país agiu em defesa de uma perspetiva de soberania, em defesa de uma perspetiva de soberania nacional. E é claro que, para alguns observadores que não se encontram embranhados, que não estão no dia-a-dia a enfrentar as questões que se colocam, perante um quadro desses, é capaz de ser, existem, obviamente, visões que a própria distância cria, não é? Mas, para quem está aqui, para quem está aqui, parece óbvio, parece óbvio que a situação que se criou não poderia ter, eventualmente, gerado outra resposta que não aquela que foi dada pela própria China e que todos nós conhecemos e que tem sido muito criticada, mas que muitas vezes tem sido criticada sem se ir ao fundo da questão, ir ao fundo da questão. E o fundo da questão é saber o que é que estava em causa, efetivamente, e ainda o que é que está em causa. portanto, perante isso, o que nós podemos dizer é que a situação em Macau mantém-se estável e está estável e continuará, na minha opinião, ser estável, porque, efetivamente, a população de Macau tem uma perspectiva relativamente ao país que é talvez diferente, mas que é uma é uma é uma atitude, é um apego ao país que tem a sua raiz também na forma como o processo de Macau evoluiu e como Macau também esteve, por exemplo, teve um papel bastante importante quando foi da Segunda Guerra Mundial e na resistência organizada pela China, pelas forças patrióticas chinesas na resistência à ocupação das forças japonesas, por exemplo, isto é apenas um exemplo, portanto, é uma memória ainda bastante recente, há pessoas em Macau que ainda se lembram dessas coisas e, portanto, há aqui uma adesão ao princípio do país dos sistemas que não põe em causa aquilo que ele verdadeiramente é, o processo de unificação da China, um processo em que a região exclusiva especial de Macau e as suas populações devem contribuir para o desenvolvimento da China e para, portanto, o reforço, digamos, de uma de uma nação chinesa estável, economicamente desenvolvida, etc., e segura. E, portanto, postas estas questões, resta aqui para terminar dizer que as populações, as comunidades portuguesas e maquenses de Macau continuam a ser apoiadas, protegidas, pelo governo da região digestiva especial de Macau, que tem mostrado sempre o seu apreço, considera-nos parte integrante desta terra, desta comunidade, como das comunidades de Macau, portanto, dentro dessa ideia da diversidade também. E um dos exemplos que eu posso citar, que eu conheço muito bem, que tem sido constante, o apoio é o apoio que continua a ser dado e que é fundamental para a sobrevivência e para o funcionamento da Escola Portuguesa de Macau. Portanto, fico por aqui, agradeço muito o convite, como referi desde o princípio, e estou disponível para responder a quaisquer perguntas que surjam. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Dr. Salas Marques, pelo seu testemunho, foi extremamente interessante e illustrativo da vida em Macau e de qual é a situação em Macau. Neste momento, passo a palavra à nossa oradora e última neste painel, Sra. Professora Raquel Vaz Pinto, que se irá debruçar sobre o fim do conceito de um país de dois sistemas numa perspetiva comparada. A Sra. Professora Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e professora auxiliar convidada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da mesma Universidade, onde leciona a disciplina de estudos asiáticos. Foi presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política de 2012 a 2016 e é autora de vários artigos e livros, entre os quais A Grande Muralha e o Legado de Tiananmen, A China e os Direitos Humanos editados pela Tinta da China e Os Portugueses e o Mundo editado pela Formação Francisco Manuel dos Santos. As suas temáticas de investigação são a Política Externa e Estratégia Chinesas, os Estados Unidos e o Indo-Pacífico, a Europa e o Mundo e a Liderança e Estratégia. É membro da Comissão Científica do Fórum Futuro e consultora da Administração da Fundação Carlos de Kulbenkian. Obrigada, senhora professora, passo-lhe a palavra e agradeço a sua presença. Muito obrigada. Muito obrigada. também quero agradecer o amável convite que me foi dirigido. É com imenso gosto que estou neste painel e sobretudo depois de ouvir estas exposições absolutamente magníficas, de facto a grande desvantagem quando se fala em último lugar é que já muita coisa foi dita e portanto já tenho aqui muito trabalho ou poupado ou então vou ter que fazer aqui um esforço de apresentar as minhas ideias e sobretudo talvez reforçar alguns pontos que os meus colegas distintos colegas de painel também eles próprios assinalaram. Queria também dar os parabéns ao Instituto do Oriente e ao ISCSP pela iniciativa e pela possibilidade de estarmos aqui todos a debater e a conversar sobre um tema que basta olhar para o número de pessoas que estão a assistir de facto um tema que puxa muito por nós e puxa pelo nosso interesse e claro está dar uns parabéns especiais à Maria Regina que não é minha prima mas que gostaria muito de deixar este o seu entusiasmo foi sempre desde o início muito bom e muito interessante e obrigada. Ora bem então vamos lá eu quando me sugeriram o tema eu desde logo porque como calculam não tenho de todo a vivência de algumas de alguns dos meus colegas de painel ou seja não tenho essa vivência do que é Macau no seu sentido mais amplo eu decidi abordar este conceito o debate sobre este conceito sobretudo numa perspectiva mais macro mais ao nível da estratégia e sobretudo enquadrando-a com o que me parece ser e não é só a mim é de facto algo consensual que a China de Xi Jinping é uma China diferente sobretudo quando comparada com o que é o legado no seu sentido também mais amplo do próprio Deng Xiaoping o doutor Carlos Monjardino já entre aspas me roubou algumas dos meus pontos e algumas das minhas ideias que eu tinha aqui para apresentar-se mas de qualquer modo penso que há sobretudo um tema em concreto que é esta esta ideia de que quando pensamos num país dois sistemas sem dúvida que há uma aquilo que é a realidade hoje em dia que é cada vez mais um país um sistema em relação a Hong Kong nós evidentemente nós portugueses olhamos sempre com imenso carinho e atenção a Macau mas sem dúvida que em matéria e na forma como o próprio conceito foi pensado o grande destinatário aquele território que de facto faz aqui eu diria uma diferença a nível estratégico é sem dúvida Taiwan e é sobre Taiwan que eu gostaria mais à frente de vos falar tendo em conta que o nosso público ele próprio tem muito interesse em relação a este tema eu penso que talvez e tirando evidentemente os documentos oficiais e os relatos mais pessoais talvez o livro que melhor tenha conseguido explicar esta ideia de um país dois sistemas os objetivos de Deng Xiaoping a sua aliás relação especial com por exemplo Li Kuan Yu embora aí a preocupação fosse ou o objetivo fosse também outro é sem dúvida a biografia de Azra Vogel sobre Deng Xiaoping é um livro que eu aconselho vivamente porque eu diria que não é bem uma biografia de Deng Xiaoping é sobretudo uma biografia com aspas sobre a China de Deng Xiaoping e de facto o impacto genuinamente estrutural em termos de modernização de diferença de integração que é sem dúvida o legado de Deng Xiaoping e quando lemos esta biografia percebemos ou apercebemos como a China nos anos 70 depois da loucura coletiva da revolução cultural estava de facto extraordinariamente debilitada estava de facto num momento em que era necessária uma integração uma normalização com o exterior e sobretudo um ponto que para Deng Xiaoping era extremamente importante e que raramente aparece nas análises mais macro que é a necessidade de estabelecer programas de intercâmbio estudantil universitário científico no fundo treinar aprender recuperar um imenso um imenso tempo que a revolução cultural no fundo fez literalmente andar para trás em matéria de conhecimento e esse é talvez os aspectos da própria estratégia de Deng Xiaoping que me parecem mais fascinantes e mais interessantes dito isto e sobretudo esta sua concepção do que era um país dois sistemas o próprio conceito tem sido trabalhado na literatura das relações internacionais talvez o melhor tratamento tenha sido o do Harry Harding que no fundo olhou para este grande conceito e olhou para o nível económico para o nível cultural onde também inclui nesta ideia da própria grande China inclui também a própria diáspora chinesa pelo mundo fora mas é sem dúvida o elemento a dimensão política que é aquela não só a mais difícil a mais controversa e aquela que tem suscitado as maiores reações em terceiro lugar esta China de Xi Jinping a sua assertividade em alguns casos mesmo agressividade do ponto de vista externo tem deixado a sua marca e tem deixado a sua marca não só na sua vizinhança também em Hong Kong eu não posso concordar mais que de facto a lei de extradição foi do ponto de vista dos seus objetivos claramente claramente excessiva pelo menos neste momento e sem dúvida que a própria reação ajudou o timing os próprios meses que foram escolhidos para fazer passar esta lei tendo em conta aquela que é a vigília tradicional de Hong Kong para assinalar o 4 de junho ou seja o massacre conhecido como o massacre de Tiananmen também existiu em outras cidades chinesas de 89 portanto penso que aqui há sem dúvida também um elemento que vale a pena olhar e aqui eu penso que o doutor Carlos Mongerdino mencionou o próprio impacto na opinião pública mesmo depois de um ano que foi sem dúvida muito confuso difuso e difícil para todos nós com esta pandemia que não parece ter fim o impacto na opinião pública é agora claramente comprovado já tivemos vários estudos de opinião pública e nesta Europa ou nos vários países europeus e assim com nuances e diferenças interessantes temos de facto aqui uma viragem e mais uma vez é interessante o doutor Carlos Mongerdino falou em ciclos sinofobia sinofilia e de facto é uma relação bem bem difícil de caracterizar e portanto esse elemento que obviamente não está ao qual não é não é alheio a distância do ponto de vista cultural do ponto de vista até hoje em dia sobretudo do ponto de vista político na minha evidente na minha evidente interpretação eu diria que do ponto de vista desta geração a geração mais nova aquilo que foi acontecendo em Hong Kong e em particular o desrespeito pela noção de Estado de Direito as regras aquilo os acordos que ficaram combinados eu diria que nesta geração mais nova foi seguido com imenso interesse e imensa atenção e esta questão liga-me liga aqui ao meu último ponto que tem a ver com a própria questão de Taiwan a questão de Taiwan é de facto um dilema grande para a China de Xi Jinping para esta China que tem um sonho para esta China que está a renascer o ressurgimento usando as suas palavras da grande nação chinesa e em toda esta esta sua desenhança Taiwan é aqui de facto um tema muito muito crucial e mais ainda nos dias de hoje com aquilo a que temos assistido o realinhamento ou o reforço eu diria mais de alguma de linhas de continuidade da administração de Trump nomeadamente em relação à China e em relação ao Indo-Pacífico que a administração de Joe Biden não só seguiu como eu diria que reforçou nesse sentido temos que destacar a primeira cimeira ao mais alto nível do Quad ou seja daquilo que são quatro países considerados fundamentais neste conceito do Indo-Pacífico dos Estados Unidos o Japão a Austrália e a Índia e aquilo que genuinamente explica este encontro esta partilha e esta vontade de querer dar a este conceito que é cada vez mais estratégico dar-lhe substância dar-lhe corpo é o facto de aquilo que genuinamente une as preocupações destes países e outros países no Sudeste Asiático é sem dúvida a preocupação com a presença em alguns países comercialmente avassaladora da China em toda esta região dito isto Taiwan é de facto aqui um teste importante mas para além do evidente ponto político Taiwan a partir dos anos 80 foi fazendo dois processos muito interessantes por um lado por ter sido deixado cair ou ter ficado ter sido secundarizado pela reaproximação dos Estados Unidos à República Popular da China numa manobra de Henry Kissinger e de Richard Nixon que uma manobra que mudou de facto o mundo estes dois processos foram por um lado a democratização desta ilha até aqui uma ditadura bastante reforçada e esta democratização que foi sendo feita de forma gradual permite concluir sem grande controvérsia que Taiwan é hoje como já o é há bastante tempo uma democracia liberal plena ou seja quando comparada com outros territórios desta ideia da grande China Taiwan não tem qualquer equívoco em matéria da sua e da vivência dessa democracia liberal plena e que de facto é um ponto aqui muito relevante o segundo elemento e este é talvez o mais na perspectiva até do conceito e da própria relação que tem aqui um enfoque histórico obviamente diferente tem sido o processo que na literatura se chama a Taiwanização da sociedade ou seja o regresso a integração de duas comunidades aqueles que vieram do continente e aqueles que já lá estavam e que sobretudo nas gerações mais novas tem vindo a dar uma maior identidade no sentido de olhar para Taiwan como diferente daquela China ou daquela China concorrente sobretudo durante a Guerra Fria aquela China concorrente a concorrência entre Taipei e Beijing este é o processo que sem dúvida mais aflige Beijing porque isto implica que haja aqui uma divergência muito clara em relação à herança ao passado ao legado chinês e é muito interessante outro livro que eu gostaria muito de recomendar hoje em dia quando na própria sociedade taiwanesa assistimos a uma discussão a um debate a uma avaliação cada vez mais crítica de Chiang Kai-shek e em particular do seu pendor ditatorial é interessante que do outro lado ou seja em Beijing assistimos a um processo não podemos dizer inverso mas certamente mais sereno em relação ao que é não só a herança da segunda guerra mundial mas também ao próprio papel de Chiang Kai-shek no combate ao que foi a invasão e uma ocupação extremamente cruel feita pelo exército japonês durante a guerra entre a China e o Japão que a partir de Pearl Harbor se fundiu com a segunda guerra mundial é o último livro de Hannah Mitter e que ele no fundo olha como hoje em dia na narrativa na forma da China de entender o mundo se vai buscar cada vez mais o exemplo da segunda guerra mundial como um exemplo da China enquanto usar a expressão de Robert Zollick pertence ao país responsável a nível internacional portanto ainda em relação a Taiwan há aqui de facto um dilema nós muitas vezes associamos à China um elemento de paciência de facto é um país fascinante com uma história que nos deslumbra com a sua heterogeneidade com uma relação fortíssima com uma língua uma cultura próprias mas eu diria que esta paciência aqui joga joga ao contrário joga em desfavor da própria República Popular da China e neste sentido quanto mais jovem quanto mais nova for esta esta sociedade de Taiwan menor é a sua ligação em relação ao que é a herança do Guomindang a herança que veio do continente e esse sentido ou seja esse aspecto em concreto parece-me a mim que também pode explicar aquilo que tem sido contrariamente à paciência a impaciência de Xi Jinping em relação a muitos destes temas na sua vizinhança e mais ainda tendemos muitas vezes a pensar que a China justamente porque preocupa-se no pensamento a médio e longo prazo que a China ao pensar de forma estratégica pensa sempre ou pensa quase sempre bem e isso não é de todo verdade aliás a história da China está repleta de fases da sua vida porque lá está é longa é rica é repleta temos imensos exemplos de quando de facto esse pensamento estratégico não correu bem ou seja a estratégia que foi formulada não foi de todo positiva desde logo a começar com a dinastia Ming que é sem dúvida que encaixa muito bem nesse registro aliás Jacob Griegel traz-nos também um livro muito interessante sobre essa reflexão estratégica dos Ming mas para terminar e o meu ponto aqui situa-se no ponto de vista da estratégia no ponto de vista macro eu diria que Taiwan vai continuar a estar no centro de todas as atenções e uma das consequências um dos aspectos que eu diria mais interessantes desta estratégia chinesa e sobretudo da posição tão assertiva de Xi Jinping que tem sido que levou a que os Estados Unidos alguns países europeus e certamente no Parlamento Europeu se comece a questionar algo que não era questionável até há muito pouco tempo que é e que fez parte desse compromisso desse trade-off de integração e de normalização das relações com a China que é a de dar a Taiwan um maior destaque e um maior peso a nível internacional até porque e vimos isso com o início da pandemia Taiwan provou que de facto em matéria de intelligence em matéria de saber o que se está a passar na China pelas razões óbvias da sua sobrevivência é de facto um contributo importante em termos de termos uma fotografia o melhor possível sobre o mundo em que estamos mas e concluo mesmo agora para mim e na minha perspectiva lá está macro do ponto de vista estratégico tudo o que tem acontecido demonstra-nos de forma muito clara que este conceito como ele foi pensado e sobretudo tendo em conta o elemento da reunificação pacífica se tornou cada vez mais difícil de pôr em prática e nesse sentido eu diria que estamos ou que estamos neste momento a viver uma relação muito tensa e que cada vez mais um país e dois sistemas já não é de tudo a realidade destes territórios obrigada agora sim muito obrigada pela sua exposição foi extremamente interessante também e motivadora e agora passo a palavra ao senhor professor Nuno Canas Mendes que irá fazer o encerramento da conferência ou vamos primeiro ao debate eu penso que seria melhor fazer o debate primeiro para o debate sim sim então pronto vamos então aceitamos as inscrições pelo chat de pessoas que queiram colocar questões por favor bom para já há aqui uma pergunta relativamente à nova rota da seda que foi referida por vários por vários oradores e que perguntam-se esta iniciativa chinesa não poderá causar um aumento da influência económica tornando os estados dependentes economicamente para com a China como é o caso de como é sugerido inclusivamente o caso de Portugal dado o exemplo também da falta de equipamento médico quando foi a primeira propagação da pandemia da Covid portanto toda a problemática que se gerou na altura da pandemia e portanto é dado esse exemplo e relativamente a isso é uma pergunta que é dirigida ao painel e portanto eu ponho à consideração da mesa a resposta a esta questão que é colocada portanto é o problema de expansão da China como um ator económico global através da Belt and Road se isso não poderá tornar os países os estados mais dependentes economicamente relativamente à China se me é permitido uma pequena nota porque eu também fiz referência à importância do Belt Road Iniciativa na estratégia de externalização da China tem sido muito frequente essa avaliação essa análise que o Belt Road Iniciativa consubstancia uma relação desigual entre a China e os seus parceiros considerando vários mecanismos de cooperação que existem e cria-se uma dependência económica dos países que entram no jogo do Belt and Road Iniciativa em relação à China há um exemplo que muitas vezes é dado que é o caso do Sri Lanka a propósito de um porto de águas profundas e que não foram cumpridos os acordos por parte do Sri Lanka não foram cumpridos os acordos que estavam estabelecidos quanto à concessão desse porto e o governo do Sri Lanka acabou por ser sancionado não conheço os detalhes mas o governo do Sri Lanka acabou por ser sancionado pelo não cumprimento do que estava previamente estabelecido o que se passa aqui é que estamos numa nova ordem não era previsível que a China assumisse o papel que teve de desempenhar em termos económicos e geopolíticos é como disse na minha perspectiva passou de um challenger para player para major player enquanto esse ajustamento quanto ao posicionamento na ordem internacional não estiver bem definido os choques as dúvidas e as hesitações do que é o papel da China para o tal equilíbrio que ele pretende ser do sistema internacional enquanto isso não estiver definido vão surgir muitas dúvidas quanto aos seus objetivos Portugal não está dependente economicamente da China não vamos colocar as questões desses termos há capital esse é o outro resultado do going out da China que é a internacionalização das suas empresas traz um quadro de referências novo e o mundo está numa fase diria de integração desse processo de novo relacionamento com a China uma economia de Estado fortíssima com evidente com mecanismos de funcionamento que escapam ao nosso modelo de mercado porque tem uma natureza alteracionalizada aliás a questão diz que a China do século XXI é uma mistura de confucionismo leninismo no que diz respeito à organização do partido maoísmo o Deng Xiaoping e a mão invisível do Adam Smith e o que se passa exatamente neste momento é a combinação desses vários contributos para um novo posicionamento da China no mundo obviamente não podemos camutear uma questão pertinente e que se tornou muito visível com este fenómeno estratégico que é o Covid é a questão do supply chain isso é visível a dependência logística de interconexão tecnológica e económica que o Covid veio demonstrar em relação à China e essa dependência do supply chain chinês obviamente tem que ser contornado mas numa lógica para mim de cooperação e de partido há outro setor começa a ser falado que talvez ainda seja mais preocupante do que o supply chain mais conhecido de produtos que tem a ver com o supply chain de microchips esse é que é um problema estratégico de fundo porque no mundo elaborados centros de produção de microchips de elevada qualidade parece que só existe na Coreia do Sul em Singapura e na China capazes de dar resposta às necessidades tecnológicas de microchips ora esse é de facto um problema dentro do supply chain é um problema tecnológico de fundo que cria uma dependência do mundo em relação às competências tecnológicas da China de facto seja com a China ou fosse com a China ou com outro Estado esse é um problema que tem que ser dirimido porque o seu impacto é profundamente estratégico mas o perigo chinês como muitas vezes refere-se o que esse perigo chinês não existe há um artigo provocador da famosa revista ou a Spectator que há uns anos atrás um editor do Spectator escreveu uma coisa extraordinária que era um desafio que cavou o mundo e a pergunta era será a China capaz de substituir o outro major player que é os Estados Unidos ou a Europa diria como no controle ideológico do mundo uma questão de fundo interessantíssima e ele dá a resposta diz não considero que é muito difícil isso acontecer porque a sua língua a sua língua não é uma língua globalizante é uma perspectiva é um ângulo de visão do que são as qualidades ou as competências que a China tem na ordem internacional e os problemas com que ela se debate mas veio para ficar isso é incontornável e o mundo tem que lidar com a China de outra forma que lidava até há 30 anos atrás 40 anos atrás temos que nos adaptar e por isso é que fazemos estas conferências estes seminários exatamente porque temos necessidade de perceber qual é a narrativa da China o qual é deve ser a contra-narrativa em relação à China ou numa lógica diria de procura da estabilidade internacional só para terminar esta minha apreciação obviamente a China e com Xi Jinping introduz a proposta narrativa introduz na narrativa das relações internacionais que se faz todos de enorme perturbação vejamos o presidente e secretário-geral do Partido Comunista Chinês vai para a Cimeira de Davos falar da importância do multilateralismo e da existência do equilíbrio no sistema internacional e o papel que a China deve desempenhar para a harmonia na ordem internacional isto é uma narrativa perturbadora porque vai contra o establishment vai contra os modelos de presença que nós tínhamos da visão que a China tinha de si própria e da visão que a China tinha no mundo é com isso tudo que nós agora temos que lidar e cito a propósito a nossa querida colega Raquel Vaz Pinto citou aí vários autores incontornáveis e agora lembro-me daquele Robert Chervis não tem exatamente a ver com a China mas aquele seu livro importantíssimo para percebermos a China Perception and Misperception in International Politics o que eu tenho enfim é isto que o professor oferecia dizer muito obrigado Obrigada Sr. Professor relativamente aos supply chains a propósito da pandemia coloca-se agora a questão das vacinas que é bem ao contrário que está num caminho diferente um caminho diferente Bom, mas a Daniela Martins coloca também uma questão ao professor Eleitor Romana e pergunta diga Desculpe por interromper mas há mais duas perguntas antes dessa pergunta da Daniela Eu penso que já temos neste momento temos quatro perguntas talvez possamos acabar com estas quatro perguntas Exato Porque o tempo já embora muito interessante e muito estimulante já vai bastante longo Temos uma pergunta do André Saramago André Saramago agora estou a ver que ela tinha saltado exatamente o André Saramago gostaria de saber até que ponto é que a ideia da pluralidade subjacente ao conceito de um país dos sistemas informa a noção de um novo internacionalismo claramente promovido a nível internacional conforme a China procura influenciar a evolução do sistema internacional para um sistema multipolar esta questão que eu coloco também à mesa para quem possa responder pois se me permite eu procuraria apenas fazer aqui uma pequena nota que é na minha opinião esse princípio de um país dos sistemas é um princípio que se aplica exclusivamente no contexto chinês portanto pode haver outras formas obviamente de como é que chamar isso de permanência e de existência de sistemas diferentes e até de existência de por exemplo a hoje em dia isso é um caso que não tem nada a ver com o país dos sistemas mas acontece em muitas partes do mundo que é o facto de existir em zonas económicas especiais que foram criadas por exemplo aqui ao lado de Macau e de Hong Kong portanto Shua e Shenzhen foram das primeiras das principais e cujo modelo hoje é replicado em muitas partes do mundo poderemos chamar a isso digamos uma tentativa chinesa de exportar um pouco essa ideia de que podem existir vários sistemas nomeadamente sistemas de digamos de raiz chinesa e outros de raiz ocidental e portanto e que esses sistemas podem funcionar eu penso que isso seria levar demasiado longe essa noção esse princípio um país dois sistemas porque na realidade se vamos olhar bem as coisas a forma de funcionamento das zonas económicas especiais está muito mais próxima do capitalismo do que do socialismo e no fundo foi-me cabe isso que aconteceu portanto são zonas que permitiram a economia chinesa introduzir os elementos do modo de produção capitalista mas de uma forma contida e portanto com os efeitos que esse modelo acabou por ter e obviamente que se olharmos para as coisas os chamados o que eu costumo escrever é que os pioneiros do capitalismo nesta última fase da China já na república da China foram efetivamente aqueles empresários de Hong Kong de Macau e das comunidades chinesas repartidas pelo mundo que pegaram digamos nos seus capitais e foram abrir as fábricas abrir as oficinas muitas vezes com ligações familiares outras vezes com ligações a pessoas conhecidas do próprio partido etc às vezes há uma pergunta do Simão Madeira que pergunta se a mesa os oradores consideram que haverá uma real possibilidade ocupar Taiwan portanto dado que hoje em dia isto prende-se com a intervenção inclusivamente da professora Raquel Vasco Pinto dizer que Taiwan é hoje em dia a pedra no sapato deste sistema portanto se há alguma hipótese algum perigo de haver esta ocupação Eu se calhar acho que posso tentar responder a resposta mais honesta é dizer que não sabemos que isso vai depender e muito da própria evolução interna em Taiwan aquilo que eu posso dizer é que a resposta a essa pergunta há 10 anos seria de forma determinante não ou seja não estaria à espera que essa que essa anexação pela força acontecesse e a resposta em 2021 é que cada vez mais ou seja essa perspetiva já não é tão impensável como era anteriormente também tendo em conta a data a data de 2049 ou seja a data dos 100 anos do centenário da República Popular da China e também o ano em que termina a transição feita em relação a Macau e portanto eu diria que essa resposta também está muito relacionada com a evolução interna em Taiwan e em particular o modo como o Kuomintang se vai ou não vai ou não alterar a sua posição de fundo que é muito mais próxima do que é a Beijing em detrimento do partido que aliás agora está no poder da presidente Tsai o DPP temos alguns sinais confusos em que há alguns elementos do Kuomintang que no fundo pensam que talvez seja importante porque lá está a sociedade vai se tornando entre aspas mais nova no sentido em que vamos tendo esta vivência e que esse é cada vez mais um tema em relação ao qual se nota um afastamento dito isto também temos que ver como é que vai ser a própria Taiwan abriu as portas a todos aqueles que queiram sair de Hong Kong para os receber e se esse número for significativo passaremos a ter então entre aspas um lobby igualmente forte em Taiwan que não deixará esquecer o que é que está a acontecer em Hong Kong portanto há aqui um conjunto de fatores o que eu diria de forma honesta é não sabemos há 10 anos seria impensável no contexto das relações até entre a superpotência e a China e as outras grandes potências hoje em dia já não está fora da mesa e eu acho que isso também é em si mesmo relevante e um fator ou uma demonstração destes tempos diferentes e difusos nos quais vivemos e que a nós que estudamos as relações internacionais muitas vezes nos parecem muito confusos e muito pouco estáveis Obrigada Passou a última pergunta então por favor Daniela Martins pergunta se a China estará disposta a entrar numa relação de partilha de know-how e de tecnologia tendo em conta o facto de ser hoje em dia um país de vanguarda ao nível da investigação e do desenvolvimento A pergunta é dirigida ao professor Heitor Romana Provavelmente sim É dirigida É dirigida a gente vai dar as melhores condições do que eu para responder A chamada geopolítica digital e é um facto que após o 5G o 5G está na guarda do dia como um elemento demonstrativo da disputa pelo controle dos processos das tecnologias das plataformas informacionais que são a marca do século XXI E nessa revolução digital a que assistimos há determinados segmentos dessa revolução que a China está na vanguarda Ainda há pouco referi o caso dos microchips robótica e nanotecnologia e também em certos segmentos da inteligência artificial Isso será um novo fator de tensão nas relações internacionais Claro que os Estados Unidos em nenhumas circunstâncias aceitarão essa posição de vantagem que a China tem vindo a adotar fruto do processo de transferência o Japão começou da transferência de tecnologia do Japão e que hoje já se estenda a todo o mundo onde haja nichos tecnológicos de produção científica e de estudos de desenvolvimento tecnológico que sejam úteis a China aproveitou muito bem esse trade-off e como digo em certos segmentos hoje dá cartas como se costuma dizer e entramos então num novo conflito que é poderemos entrar num novo conflito de natureza económica comercial associado à economia digital obviamente não podemos ser ingénitos a economia digital no setor da segurança e defesa comporta outros níveis de conflitualidade já não estamos a falar das guerras comerciais entre os Estados a propósito das balanças comerciais nos setores clássicos da economia estamos a falar de transferência tecnológica de produção de tecnologia de ponta crítica para a segurança e defesa do Estado e aí sim aí sim poderemos vir a assistir a desenvolvimentos de grande tensão entre a China e designadamente os Estados Unidos a forma que eles irão raro assumir o Nouse será muito difícil mas nós estamos num patamar numa revolução digital com impacto na soberania do Estado com impacto na concepção das sociedades falamos hoje cada vez mais em sociedades sociotecnológicas e com um outro impacto que é aí que a comunidade é aí onde a comunidade internacional bem comunidade internacional não nos paga para nos dar conselhos mas é aí que a comunidade internacional pode atuar junto da China é na chamada liberdade digital a questão da liberdade digital que o processo o processo de controle digital que a China adotou em nome da segurança interna é um processo de controle digital que se está a largar a outras partes da Ásia e do país do Sudeste Asiático no fundo no fundo é através do processo tecnológico aplicar-se o princípio do paternalismo político que é uma característica da cultura política asiática se é que podemos aqui generalizar mas eu estou aqui a recuperar o grande professor Luciano Pai que tanto escreveu sobre o paternalismo político na Ásia e esse paternalismo chinês é um paternalismo político que assume uma forma de controle digital e esse controle digital está-se a estender a outras partes designadas é por isso é que quanto eu sei a União Europeia a União Europeia na sua agenda de relações com a China e até na sua agenda de relações com o espaço com o novo espaço vindo ao Pacífico tem como ponto prioritário a discussão à volta da liberdade digital não tem diretamente a ver com a China mas tem a ver também com a China e a questão do desenvolvimento tecnológico começa o processo começa no desenvolvimento tecnológico e acaba na questão do controle digital que assume consequências políticas ou pode vir a assumir consequências políticas muito graves e então teremos aí mais um conflito não de guerra comercial não de confronto de desenvolvimento tecnológico mas de concepção da sociedade pós-digital se quisermos assim Muito obrigado Muito obrigada O tempo vai longo e agora sim eu passo a palavra ao Dr. Professor Câmara de Mendes para fazer encerramento da nossa videoconferência por favor Obrigado Maria Regina Muito obrigado pela excelente condução das das operações foi foi para mim um grato prazer acolher os nossos convidados os nossos oradores a quem muito agradeço o painel foi um painel muito rico muito rico pelas visões ora diversas ora complementares foi muito interessante também ter falado sobre Macau poder falar sobre tantos outros assuntos Macau desencadeia uma série de discussões Macau é em certa medida um sintoma aquilo que se passa em Macau é um sintoma de uma série de outros fenómenos que estão a ocorrer tudo indica que este nosso debate pode vir a ter várias sequelas vários desenvolvimentos é só o primeiro de vários foi um fim de tarde muito bem passado eu agradeço agora individualmente ao embaixador Duarte de Jesus ao doutor Carlos Monjardino ao doutor Salles Marques que está já numa hora muito avançada em vigília aqui connosco ao professor Heitor Romana e à professora Raquel Vás Pinto muito obrigado a todos muito obrigado também aos nossos convidados e a todas as perguntas muito interessantes que fizeram e encerro então este nosso webinar muito obrigado Tchau 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 Tchau